Opa! Beleza, montalveiros, montalveiros da nossa League of Shadows! Aqui é o Montalvão, velho, voltando ao nosso Walkthrough Detonado de Arritment Absolution! E no último episódio, pra quem se lembra, se você não viu, clique aqui embaixo no último, que você vai ser direcionado para lá. Agora, se você assistiu, você lembra que a gente derrotou essas 12 freiras do maluco, velho! Que freiras mais cabulosas, que a gente tava tranquilo no hotelzinho, descansando, com aquele roupão do Waikiki. Cês tão ligado, né? Porque o capítulo foi muito engraçado. E, o que acontece? Na verdade, a gente enfrentou o Sanches em alguns capítulos atrás, ele falou onde que a Victoria está. E aí, nesse capítulo, a gente foi descansar no motel, no hotel, o que seja, e apareceu essas loucas querendo nos matar. Só que a gente eliminou elas. Eliminamos. E aí, acabamos de eliminar. Agora sim, vamos atrás da Victoria nesse capítulo Skirk and Law. Ok? Tão preparados, então? Vamos lá, essa? Então, vamos lá. Chega de enrolação e curte aqui de Sane! Chega de enrolação e curte aqui. 20 pessoas saw a man, e não um só um pode descansar ele, aparte de ser bald com um tatuado no back do seu nome. Você realmente acha que é o Hitman? Eu não me importe se é o Tooth Fair, eu vou pegar ele. Detectivo. Isso foi deixado na frente da sala. A criança disse que lhe disse a quem está procurando... o Hitman. O que está procurando o Ransom Exchange? Sim, senhor. Blackwater Park. Eu já assinei três equipamentos para você. Boa. Vamos ver a chica, se está segura. E aí, nós vamos pegar eles todos e pegarmos o dinheiro de volta. Ransom não está no âmbito do agência do ano este ano. Ha, 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 ha. Eu vou perguntar para onde vamos, senhor? Ah, ha, ha. Dakota to watch the myth die Ok Cara, parece que tá todo mundo atrás de nós A agência, o Dexter E até a polícia Então na cutscene ali que vocês viram A polícia e a agência sabem Onde eu estarei, pelo menos hoje Que é aqui Então, cara, vamos ver como é que esse capítulo vai terminar Vamos ver, mas antes de tudo Vamos dar uma curtida nessa mais uma cutscene Esse bad Seven Yeah Yeah, yeah Cúchie Next matter of order Dexter Industries vs. Kevin Zimmerman Drespassing Where is the prisoner, Sheriff? Your Honor The prisoner had a Unfortunate accident in his cell this morning And, uh, he's on his way to the infirmary Hmm, I see You think he'll pull through? Not looking good I... He fell pretty hard Case dismissed Well, I think I'm gonna Mosey on down to the jail And check on the jail Okay 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 Eu não entendi nada que aconteceu Mas de qualquer forma Vamos saindo aqui O que é que nós temos que fazer, galera? Cara, já deixa no comentário O que é que você entendeu Dessa cutscenezinha aí Vamos pegar esse vaso Galera, tá vendo aquela porta ali, ó Lá do direito? Sim, nós precisamos de um keycard Pra abrir ela, tá ligado? Mas você pode jogar o seu... Essa parada bem aqui Que o guardinha que tá lá dentro Ele sai No que ele sair Ele vai procurar Você entra Lá dentro tem uma caixa Se esconde dentro da caixa Depois ele vai voltar Ele vai passar de frente a caixa Você sai da caixa Estrangula o cara E coloca ele dentro da caixa Cheio da caixa, né? Pois é Aí você pega a roupa dele E ao mesmo tempo Você pega o keycard Mas eu vou passar de uma forma Que não precisa do keycard, cara Sim Não precisaremos Vou jogar Esse vasinho aqui Olha lá Okay E é nessa hora que a gente Pega o Julf Pega o Julf E dá uma estrangulada Dá uma estranguladinha Estranguladinha, estranguladinha Okay Pegando a roupa Pegando a roupa do marinheiro Cara, que marinheiro Que essa é a polícia É a mais favelada Vamos esconder o corpite do cara aqui Ih, cara Cuidado porque os policiais Eles te reconhecem Não te reconhecendo Sim, mais ou menos assim, cara Mais ou menos Tipo, eles te veem Fala assim Não, eu te conheço, vai Você trabalha aqui nessa radandesa, tá ligado? Então cuidado, cara Cuidado Mesmo Então vamos nessa Acho que já tem um policial bem aqui Olha lá Então vamos tomar um cuidado aqui Vamos esperar o cara passar Deixa ele ficar de boa Ele tá admirando Soltando uma bufinha ali E aí, pá Soltou Hum, fedor, hein Bora ver Bora ver, bora ver Bom, ele vai passar reto Então ele não é uma ameaça Só o carinha da porta Ui Vamos jogar ali Vamos jogar ali na bandeira Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ih, ok Ele não é mais uma ameaça Porque ele vai lá dar uma olhada No que ele olhar A gente passa, velho Vamos nessa No que ele sair dali A gente entra na porta E pega a sua direita, cara Bora, 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 bora Vamos pra direita Ok Beleza Terceiro guardinha Chato É esse cara aí Esse pançudinho aí Cara, ele vai dar uma mexida na pança No que ele mexer a pança A gente Ele vai lá pro fundo E a gente vai junto, tá ligado Então vamos, espera Ele mexe a pancinha Mexe a pancinha, rapaz Tá tímido por quê, rapaz? Mexe a pança A pança Mexe a pança, rapaz Aí, mexeu Bora Bora ver, bora ver, bora ver Vamos, vamos, vamos Passar aqui Agachado Pega a sua primeira porta À direita, galera Sem medo de ser feliz Agora a gente Isso, utiliza isso aqui Massa Tá vendo o duto? Entra agora correndo Como se não fosse amanhã Maravilha Uh Conseguimos, cara É o louco Cara, nessa hora aqui O que que acontece? Essa porta ao nosso lado esquerdo Ele precisa do keycard Então eu passo o produto Então eu não precisei do keycard Então foi assim que eu fiz, ok? Então vamos passar aqui Usar o nosso picklock Go better for seven Yeah, baby Abre essa portiola Portiola Isso aí, rapaz Ok Vamos nessa Vamos passar por aqui Tem um guardião bem aqui E mais um careca nesse jogo Oh, meu Deus Só tem gente careca aqui Tá, vamos descendo, vai Vamos seguir O cara não nos vê Ele só tá cantando Tranquilo Serelepe Bom, se você tiver algum item, cara Você pode jogar ali pra direita Mais ou menos ali E aí ele vai dar uma olhada E você corre pra aquele duto ali Mas se você não tem como eu Você ouve Essa musiquinha muito massa Que ele tá cantando Ele parou de cantar Só porque eu falei Idiota Fail Otário Me deixou no vaca Bom, enfim Ele vai sair dali Vamos lá Ele deu uma saidinha Saideira, saideira Ele vai sentar na cadeira ali, ó Ok Senta aí, tio Senta aí Você tá cansado Senta, senta, senta Ok, sentou E é nessa hora que a gente passa pelo duto Ele nem vai nos ver Essa polícia é de 1,99, velho Pelo amor de Deus Isso, vamos passando aqui E galera, nessa hora Você não desce Não desce, tá bom? Por quê? Vai aparecer um guarda agora Quer ver? Vai aparecer Aí, apareceu Apareceu E é um outro guarda Que vai soltar outras bufas, cara Porque assim, sinceramente Eu conheço o tipo da pessoa Que ela, do nada Ela sai Ela vai pra um local isolado E só fica sozinha Geralmente é pra fumar Quando a pessoa não fuma Ela vai pra soltar umas bufas Igual esse cara Então ele tá disfarçando Você tá ligado? Você tá ouvindo? Ele tá ali disfarçando Algumas coisas Beleza, soltou as bufas Agora ele vaza E fica com os amigos Né, safado? E sobra pro Richmond Dar uma cheirada Que porcaria Bom, enfim Fedou, hein Agora, abre aqui Piclock, piclock Bora ver, bora ver Tem uns caras lá atrás Mas também é pra eles Porque I'm Shadow Bom, galera Nessa parte aqui O que temos que fazer? Temos que localizar a vitória Mas antes Temos que Chegar lá Bom Vamos lá Vamos seguir Esse Rick do The Walking Dead Vamos lá Vamos lá Tem um cara apanhando Apanhando muito feio Ele no lado direito Mas estou nem pra ele Vamos pegar essa chave de fenda aqui Ok Cara, assim que o cara passar Esse cara da direita Nem nos vê Ai meu Deus Ai meu Deus Ok Ok, vamos tranquilo Ok Não, escora aqui, velho Isso Galera, lá na frente Vocês estão vendo que tem um guardinha na porta? Pois é Ele vai sair dali E tem um guarda aqui dentro desse cômodo Do lado direito E daqui a pouquinho Ele vai se mover Olha lá Ele vai se mover Ui, agacha aí, velho Ok, agachou E aí nessa hora a gente Dá uma estrangulada no cara Vai logo Antes que ele vira Vai Isso Nossa, velho Cara Richman tem uns comandos muito bizarros De vez em quando Cara, na boa Bom, enfim Eu já dei uma enrolada aqui Vamos colocar aí dentro da caixa Porque aquele cara vai voltar E é perigoso ele nos ver Colocando o corpo aqui Anda, 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 anda Põe essa corpo aí, velho Maravilha Vamos trocar de roupa Pra ficar estiloso Vamos usar a roupa do Rick Yeah, baby Yeah, baby Bom, é nessa hora, cara Que a gente pega a chave de fenda A chave inglesa Vamos jogar ali Olha lá Ok O cara vai dar uma olhada, velho No que ele olhar A gente abre esse botão Aperta o botão, velho Aperta o botão E só corre pra... Pra porta ali Vai Vai logo Vai dar uma olhada lá Ok Olhou Abrimos E passamos Yeah, baby Yeah Cara, vai ter um guarda Bem no lado direito Então vocês tomem cuidado Aqui, ó Viu? Não façam isso, tá? Aí, beleza Vocês entenderam, né? Não façam como eu fiz Então isso é Espera um pouquinho Dá uma olhada Espero o cara ficar de costas E você passa Eu falei pra vocês não fazerem E eu fiz, velho Eu sou muito bom Vamos pegar um hammer Que tá aqui Um machadão Vamos pegar subindo aqui Rapidão, rapidão Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Bom, cara Tá rolando um fight ali De um executivo Contra um favelado Tô nem aí pra isso Vamos descer Cuidado Pros cara não te ver Vamos pegar a nossa Subir Vamos subir a escada aqui Maravilha, velho Maravilha Ok Agora acho que a gente já pode Até correr um pouquinho Vai, corre aí Pra dar uma agilizada Quebra Uuuh Rapaz, mas você tá violando demais Só porque o cara te viu Aquela hora Vamos fazer um pick lock aqui Ok Faz o pick lock Pick lock, pick lock, pick lock, pick lock Ok Cara, aqui dentro só tem essa merda Desse barril, velho Desse barril, ó Desse Desse bastão, cara Só isso E tem essa parada aqui Que a gente pode chegar É, por esse local Num outro Sei lá Por outros caminhos Mas eu preferi Passar por cá Por cá Por cá Então vamos fazer o nosso pick lock E ver o que tem Pra frente Ok Ok Oh yeah Oh yeah Animation Me gusta Hum Petrolas Ui Haha Oh, o Richmond foi electrocutado Seu mala Tchau Ai meu saco Faz isso não, velho É, Dexter É, não tem problema É, não tem problema É, não tem problema É, não tem problema Eu disse que eu sou profissional Haha Haha Ele dorme como um bebê Sacabebe a sua mãe, rapaz Porra, velho O No Problemo Nos pegou uma peça ali, cara Que sacanagem, velho Sacanagem que eu tinha aqui, velho Porra Eu electrocutei muita gente Ao decorrer do nosso detonado Aqui do Richmond Mas enfim O Richmond acabou tomando Seu próprio veneno E cara, olha que engraçado Ele tomou o choque agora Desse jeito E me lembra muito, cara Mas me lembra muito Aquele jornalista Que leva o choque da uva Tá ligado Desse naip, você lembra Caralho, velho Muito comédia Bom, galera Então é isso Obrigado se você assistiu O nosso vídeo até aqui E já deixou o seu like E o seu favorito Pra dar aquela força Na divulgada Desse canal E do meu trabalho, ok E agora, cara Se você quer ver Quer saber Como é que vai Daqui pra frente Nessa nossa história Do Richmond Se você não tá inscrito Então se escreve aqui embaixo Marca pra receber os vídeos Pra mim Vocês só não perdem nada E daqui pra frente, cara O Dexter nos pegou de jeito Agora no próximo episódio Com certeza A gente vai ter que dar uma escapada Like a Batman Tá ligado? Você tá entendendo O que eu tô falando, né? Você tá entendendo, né? Cara, deixa no comentário E também O que você entendeu Daquela primeira cutscene lá Do juiz Que eu não entendi Merda nenhuma E também deixa no comentário Se você vai sentir falta Do Richmond Obsolution Porque falta acho que 4, 5 episódios Pra gente terminar nosso detonado E acabou Beleza? Então um grande abraço pra vocês Falem de mim pra seus amigos Porque I'm fucking Batman Yeah Yeah Qualquer coisa Twitter, Facebook Meu segundo canal Estão na descrição Então valeu E fui Cuidado quando pegarem uvas Ai, ai Me o inconveniente Use de Se Se Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma